Música 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 Nós fizemos o desafio, corremos lá fora Quase morremos e quando chegamos em casa percebemos que a gente não tinha gravado nada Música Vamos ter que gravar porque já havíamos feito o reto mas minha amiga Nathalie não me puse para gravar e vamos começar a fazer o reto O reto é correr está nevando agora e vamos correr com pouca roupa e bueno de ganador, ganar o melhor Nós vamos correr de novo porque alguém esquece de voltar esse dedo alguém esquece de voltar e vamos correr de novo de novo fazer tudo de novo desculpa desculpa vamos correr de novo desafio, correr na neve com pouca roupa ok 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 Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não sei! Cora! 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 Eu não sei o que estou lá! Vou jogar em casa! Cora! 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 Que frio! I like it. It's so much harder, but you're funny. You're just this way. Can you make angles in the foot? I don't feel my hands. My fingers. I can see my fingers. Oh, you don't record again. No, no, no. Save me. Oh, you don't record again. No, no, no. Save me, I'm kidding. Last time, Natalie forgot to put the button for the record. Sorry, sorry, but now I think we have a video. Yeah, yeah. Five minutes. We have. Yes. We're all alive. We got great news.